Vamos então começar aqui por cumprimentar o nosso convidado em estúdio, Svenno UEI. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite da Rádio Manobras. Nós aqui agradecemos. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui. E então vamos diretos para aquilo que é a sua atividade principal. Ou seja, o seu cartão de apresentação diz-me que é formador e terapeuta de Reiki, também de terapia multidimensional, massagem ayurvédica, e o que nos, digamos, vai prender mais nesta conversa, de butô dance and workshops. Portanto, o que é butô dance? O butô foi uma dança criada em 1959 e 60, basicamente por dois mentores, o caso Onô e o Iji Kata Tatsumi. Isto foi uma dança criada de pós-guerra, das bombas Nagasaki e Hiroshima. Logo a seguir? Logo a seguir, em 59. Estava naquele período de reconstrução do Japão já, não é? O Iji Kata Tatsumi, ele veio da dança Noni e do Kabuki, e no seu processo de transcendência, na performance e na dança, criou o butô dance. Ou seja, o butô dance não é uma dança tradicional japonesa, como o Kabuki e a dança Noni. Portanto, foi apenas criada no Japão. Uma dança que poderia ter sido criada em qualquer país, apenas foi criada lá, não é tradicional, é uma dança, entre aspas, não diria que seja a melhor definição, uma dança, porque não há uma coreografia. Os movimentos, os gestos, não são pensados, são improvisados, portanto não existe um nome técnico para os passos, para os gestos, como na dança contemporânea, ou no balé, ou clá, ou na qualquer outro tipo de arte performativa. portanto, o importante do butô é a autenticidade do gesto, é a energia que emanamos em cada gesto. Portanto, varia realmente de pessoa para pessoa, o butô não precisa ter um padrão, um protocolo igual para toda a gente. Há pessoas que vêm do balé, outras da dança contemporânea, de clown, de qualquer outro tipo de forma performativa, se descobrirem o butô, fazem a fusão com o butô, ou seja, é um estereotipo aberto, é uma dança que não tem um conceito fechado. Portanto, é versátil nesses aspectos. A liberdade é extremamente importante, até no seu processo, passa por uma fase muito transgressiva de nós próprios. Portanto, a partir daí é sempre avançando, entregando-nos cada vez mais na energia. Nós temos 100% de energia, se nós transpomos essa energia mais para o físico, vai lá que seja 100%, vai 50% para o físico, 50% para o energético. Se estamos mais descontraídos fisicamente, então vamos emanar esse 100% para a energia da nossa expressão. Portanto, vai ser sempre muito mais forte, porque no seu processo nós estamos a desenvolver o relaxamento. Estamos descontraídos. Os workshops trabalham-se um bocado isso, trabalha-se o relaxamento, a respiração, vibração, destrução. Existem várias formas de evoluir no botão. Eu, como terapeuta, faço a fusão. Faço a fusão das terapias para a performance. Também tenho desenvolvido experiências com o Matt Grotowski. No fundo, o botão e o Matt Grotowski têm certas formas de pensar muito semelhantes, que é o teatro pobre, que é o essencial. O essencial em palco. O essencial da luz. O essencial dos cenários. O essencial. Cada caso é um caso. Há casos que é preciso menos impacto estético. Outros, mais. Portanto, cada caso é um caso. Nunca repito qualquer performance. É sempre única. Não faço qualquer ensaio do gesto. É tudo improvisado. Portanto, existe uma naturalidade já em palco. Portanto, o que me interessa a mim em palco é transpor a minha energia, as minhas emoções, para o público, para o receptor, para o espectador. De forma que o próprio espectador se possa transcendendo, olhando para mim como um espelho. e aquilo realmente haver uma grande sincronia entre o espectador e, neste caso, eu, por forma. Isso é que é muito interessante. Portanto, não é realmente a grande prioridade a estética, a dos cenários e tudo. E daí, portanto, não haver uma coreografia formal, digamos assim? Não, nada. Portanto, a preocupação não é estética. Mas, portanto, aquilo que é performance, a sua, neste caso, pressupõe a participação e a adesão de quem está a ver. Portanto, há ali uma interação muito viva entre as pessoas que estão presentes todas. É isso? Espero que sim. Porque, pelo menos, é essa a ideia, não é? E costuma funcionar. Isto é, as pessoas, geralmente, têm... Sim, claro. Obviamente que existe uma reação engraçada no momento das pessoas. Não entendi. E eu pergunto. Sentiu? O que interessa não é entender, é sentir. Obviamente que as pessoas nas suas vidas começam a tentar olhar para um quadro abstrato, não é? As pessoas têm que ter alguns conhecimentos de arte, não é? Obviamente, há pessoas que não precisam ter conhecimentos de arte, têm uma sensibilidade, não é? Vêem as coisas para além da realidade, o óbvio, não é? Portanto, nós conseguimos descodificar através de formas, através de cores, de sensações, uma determinada energia. Tiremos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Agora, depende de pessoa para pessoa. Mas o Boutou também não é simplesmente uma arte performativa vulgar. Em Portugal, sinceramente, está muito parado ainda. Tenho feito um trabalho muito intenso em três anos. Neste momento, em Portugal, praticamente sou o único, bem em ativo, com os meus vídeos que tenho, as minhas performances, os workshops e a formação semanal que tenho, todas as semanas. Tenho sido bastante ativo nisso. Mas não é fácil. Não é fácil. As pessoas também não conhecem, da parte dos espaços mais culturais, claro que eles só vão ter interesse no meu trabalho se só vê público. Como não há público, como não conhece, está tudo interligado. É um ciclo vicioso. Então acabo de fazer em sítios ou na natureza ou em espaços muito intimistas ou então quando cai é assim uma alma aberta, com a mente aberta que me convida. Eu fiz há pouco tempo, as últimas duas. Foi no Briner 85, ano passado, em setembro. Sim. Dois fins de semana seguidos. Foi... Foi interessante. Foi maravilhoso a experiência. Adorei. E com muitas pessoas? Ou seja... Não. Não? Não. Também os preços não recebem não foram os mais convidativos. Mas as pessoas também não conhecem. Pois é. Mas pronto. Eu acredito que daqui para a frente vai ser diferente porque já estão... As pessoas já estão a ver os meus vídeos e já estão curiosas. Claro. Defeita a minha publicidade. E também é para isso que a gente aqui está agora. Exato. E agradeço imenso. Mas também para ajudar as pessoas a entender. Não se trata, portanto, de uma dança exatamente no mesmo sentido estético e coreográfico que tem, por exemplo, uma dança de salão nem sequer mesmo as danças tradicionais. Não é a mesma coisa que dançar... Tudo é diferente. Samba ou dançar qualquer dança africana. Não é a mesma coisa. Portanto, ou seja, aqui existe uma preocupação que é uma preocupação como disse que também tem a ver com o aspecto terapêutico. E esse aspecto é importante, não? Sim. Acaba por ser tudo terapêutico. Tudo o que é arte acaba por ser terapêutico. Todas as formas de dança acabam por ser terapêutico. Tudo é que é terapêutico se a pessoa se entregar ao que está a fazer. Quando está a fazer, se gosta, é sempre terapêutico. A gente... Tudo é terapêutico quando fazemos coisas boas, não é? Sim. Para nós próprios. Mas terapêutico no sentido... Agora, isto é... A diferença disto é que é muito, muito profundo. Não só pela questão das memórias, porque isto vai-se trabalhar muito a fundo as memórias. Ou seja, o gesto, uma reação do subconsciente. Mas como? Mas explica-me melhor isso. É isso que eu vou fazer. As memórias. Como é que as memórias entram nisso? As memórias, e nós temos memórias, e quando aprofundamos certas memórias, através dos nossos... Ou os nossos sofrimentos, ou através dos nossos sonhos, através da nossa... De pequenas coisas que nós experienciamos no nosso dia-a-dia, a gente interliga logo coisas do passado. No caso do Boutou, nós apenas aprofundamos mais essas memórias, as nossas memórias, as nossas memórias. Nós temos memórias de pessoas, e essas pessoas têm uma vibração, em que também têm memórias de outras pessoas e de outras situações, não é? Portanto, nós estamos sempre a assimilar memórias de memórias, não é? Portanto, essa é a parte das memórias. No caso dos sonhos, também acabo por trazer dos sonhos para a performance, para o gesto. No caso dos sonhos, nós temos as não-ações, aquilo que nós não fazemos durante o dia, transpõem para o subconsciente. Mas o sonho é aquilo que nós não fazemos durante o dia e gostaríamos de fazer? São sempre coisas que não são conscientes, não é? São manifestações do nosso cérebro, não é? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas energias, coisas que não são postas em prática, porque nós temos o cérebro do lado esquerdo, do lado direito. E temos mais que isso que, no caso da glândula pineal, da melatonina, que é o chamado o terceiro olho, engativamos toda a nossa... Que é uma glândula, não é? Sim, produz a melatonina. E que nós, através da nossa ação, com o equilíbrio de todo o cérebro a funcionar, nós cada vez mais estamos conectados com nós próprios, a 100%, não só a 50%, mas consciente, pré-consciente, subconsciente, inconsciente, há muitas coisas que a gente não sabe o que sabe, não é? É uma questão de ires aprofundando. Através de pequenos veículos, pontos que nós criamos do subconsciente para o consciente, cada vez vamos aprofundando e passando e transcendendo para o que era inconsciente que agora passa a ser consciente. Ou seja, procuramos saber aquilo que sabemos, no fundo. Exatamente. Eu perdi-me um bocadinho aí na parte dos sonhos. E falo por mim, não sei se algum ouvinte da Rádio Manobras também terá a mesma particularidade, é que eu raramente me lembro dos sonhos. E quando me lembro, eles são bastante idiotas. São coisas mesmo a sério, do género de eu voar. Então lembras-se. Sim, não, mas isto é muito raro. Pois. Eu sei lá, não quero precisar, mas há muito tempo que eu não me lembro de sonhar ou dos sonhos. Mas recordo-me que quando era, já há uns anos atrás, quando o sonho é sempre com coisas idiotas, ou de voar, ou de atravessar o oceano. é a liberdade, os sonhos são a liberdade. Se nós sentimos alguma opressão durante o dia na sociedade, os sonhos são a liberdade. Se nós fluímos cada vez mais com os sonhos, somos cada vez mais livres na nossa consciência. Agora, agora no caso das pessoas não se lembrem dos sonhos, nós sonhamos cem minutos por noite e passado oito minutos de acordarmos, muitas vezes já não lembramos. Portanto, ou a gente memoriza de alguma forma, ou escrevendo, ou consciencializando esses sonhos, a gente consegue depois lembrar-se e percebermos a nós próprios, não é? e depois até fluindo com esses sonhos ou perceber porque é que estamos com aqueles sentimentos, com aqueles sonhos. E depois existe, os sonhos, é realmente uma a onirologia, que é o estudo dos sonhos, é realmente algo muito vasto, mesmo, muito vasto. Podemos estar aqui muitas horas só a estudar. Só a falar sobre sonhos. Sim, é mesmo, incrível, porque se pode realmente curar as pessoas só através dos sonhos. No caso da Gestalt, terapia, uma terapia que eu uso, trabalha-se muito isso. E no caso do Butoh, eu trabalho com a Gestalt. Eu trago dos sonhos para o físico. Gestalt quer dizer o quê? A forma, em alemão. Ok. Sim. Isto foi criado nos anos 50. Portanto, é realmente uma forma, não é? No caso da performance é bastante interessante porque realmente podes trazer aquilo que nós sonhamos para o físico e assim, aquilo que nós não fizemos durante o dia em que foi sonhado, nós agora vamos forçar, vamos trazer para o físico, vamos perceber, vamos sentir. Então, então, então a Butoh dance funciona como uma espécie de catarse em relação a... forma do... Existe um certo protocolo no Butoh, não é? Mais ou menos, uma estética. Existe uma estética em que pitamos de branco, de body paint, há um padrão também clichê de cabelo rapado, não é? Isto tem a ver... Que não é o teu caso? Não, o caso... Os ouvintes não podem ver, mas eu posso. Exato. Portanto, mas eu também não sei clichês, por isso, também estou aqui para desconstruir e criar o meu próprio Butoh e faço o meu próprio Butoh através das terapias, através da minha história das artes marciais, estou a fundir tudo o que é terapias, desde o karaté, kung fu, shikung, wind show, sandá, muitas artes marciais que fiz, terapias, e estou a usar com o Butoh. E no caso das terapias, também, Felden Kreiss, Gestalt, a terapia multidimensional, o Reiki, tudo que é energético, trazer tudo para o Butoh. Porque, para mim, tudo está interligado. O corpo, a mente, o espírito, por tudo saudável. O corpo só está saudável se o espírito estiver saudável. O espírito só está saudável se o físico estiver saudável. Por isso, é sempre para evoluir e partilhar. Isso é quase como aquela velha máxima dos gregos, não é? Do corpo são e a mente sã. Sim, exatamente. Qualquer coisa desse género. Exatamente. Mas, portanto, uma performance, digamos, de Butoh Dance, no teu caso, demora quanto tempo? É uma coisa longa? É uma sessão, digamos, como... Varia. Varia? Já fiz... Já fiz 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Agora eu tenho uma preparada, mais ou menos, quase uma hora, para Lisboa. Mas é, digamos assim, a duração é programada previamente ou é segundo as circunstâncias? Normalmente, é programada, mais ou menos, com a música que eu tenho. Eu crio a música, eu crio a ideia e, a partir daí, eu faço a performance com base na música que tenho, não é? mas pode ser essencialmente antes ou depois, porque eu também não controlo isso a 100%. A música tem algum aspecto também primordial, digamos assim? Para mim tem, eu sou obcecado pela música. E eu também. Portanto, a música, para mim, é o corpo e a música. Para mim é o essencial. A luz pode ser uma luz de velas, está-se bem. Agora, a música, para mim, é muito importante. E que música é que é utilizada, então, nessas pessoas? A música varia, varia muito mesmo. Mas pode ser qualquer género de música? Qualquer género de música. Ou tem que ser um género de música que, enfim, que de alguma maneira favoreça porque há, estamos a falar de uma dança e uma dança, mesmo não tendo uma grande coreografia, obedece a ritmos, não é? De alguma forma. Normalmente, não é música com ritmos muito acelerados. Não. A base é essa. Pode ser eletrónico, pode ser acústico, pode ser ferros a bater, chapas, pode ser qualquer coisa. E aquilo que é performance tem uma ligação, digamos assim, com aquilo que é música que está a ser utilizada ou a música funciona só como um fundo? Exatamente. No caso, isso é uma questão muito interessante. Porque existem muitas performances, muitos tipos de dança, em que o movimento flui exatamente ao ritmo, ao movimento, da música. No boto, isso não é importante. A música pode estar acelerada e o gesto ser lento. A música pode ser lenta e o gesto está acelerado. O que interessa é passar para o físico o sentimento. A música nós absorvemos e adquirimos uma determinada sensação. Sentimento. E o gesto sai de forma abstrata. como disseste há pouco, são únicos e é no momento aquilo primeiro que se sente e depois transparece. Não tem que ser uma sincronia do gesto com o ritmo da música. Isso é muito irrelevante. Apenas eu escolho a música porque eu sou apaixonado por música e escolho as músicas que realmente me tocam para a ideia que eu quero pôr. Porque o gesto não é curioso, não é pensado, mas tenho uma ideia. Já houve situações que não tive ideia. Foi completamente improvisado e o título da performance foi dado depois. Houve situações em que a ideia estava preparada, existia o músico, existia mais ou menos o cenário, aquilo que eu tinha na indumentária, vestida, ou caracterização. Eu normalmente pinto-me sempre de branco. Acho que, para mim, tem uma importância muito relevante que até é uma, acho que é uma, uma situação que acho que é importante falar. O body paint faz-se de branco para mim porque o branco tanto pode ser a sanidade como insanidade. Tinta o body paint no corpo inteiro porque é como se fosse o separar do interior para o exterior. Aquilo que separa a pele é o que separa do interior para o exterior. É criar esse contacto. Como se fosse quebrar esse contacto que existe do interior para o exterior. Não existe nenhuma coisa em outra. Está tudo. De facto, nada existe. Está tudo interligado e o body paint em branco para mim tem muito essa, é muito relevante. E em relação às pessoas que participam mas assistem, digamos assim, é exigível algum tipo de indumentária especial ou alguma coisa? Às pessoas que assistem? Como? Não, às pessoas que estão a participar, digamos assim. A performance, no fundo, é animada por ti. Sim, sim. E as outras pessoas que estão que participam comigo? Sim, que participam contigo. Também, digamos assim, é suposto que tenham algum tipo de preparação especial? Sim, se participarem comigo convém ter alguma... Convém ter, claro. Mas isso é como tudo, não é? Artisticamente, nós temos que perceber se existe uma determinada qualidade. No caso do botão não é nada fácil para a pessoa realmente transpor algo intenso, não é? agora tudo é discutível, tudo é falado, se a pessoa concorda, agora estou a preparar uma performance com uma rapariga de Lituânia e nós temos estado a preparar e a falar olha, gostas desta música, não gostas, ok, gostas desta ordem, gostas da ideia, não é? É como uma conversa normal, coisa normal da vida. Como é que funciona, por exemplo, eu vou ver o teu espetáculo, posso ir normalmente, não preciso de nenhuma indumentária, adequada, agora a minha questão é também, como é que eu ia de pôr isto? O espectador simplesmente vai ver como qualquer outro espetáculo, vai ver, o espectador não precisa de ter alguma formalidade, é só as pessoas que estão a fazer a performance em palco, o público é um público como o outro qualquer. Ok, e há uma explicação antes ou no final? Normalmente não explico nada. Faz-se acontecer só. Exatamente. Acho que as questões podem surgir depois, não é? Isso, estou cá para isso. Mas a performance fala por si, não é? Sim, espero. Não necessita de muita... É como qualquer outra arte, acho eu, as pessoas veem um quadro abstrato, também podem não entender, se calhar depois até querem fazer alguma questão ao pintor. Ao pintor. Não, e mesmo os quadros que não são abstratos não são fáceis de entender, muitas vezes. Pois, é possível. porque há sempre muito mais coisas do que o óbvio, a gente pode estar a olhar para uma pintura realista e ver coisas muito mais, informações muito mais. Aliás, no passado havia muitas informações que as pessoas não entendiam logo à primeira, não é? Tens pinturas do Renascimento italiano e Flamengo, por exemplo, em que, e ainda hoje, há discussões, enormes, estudos, teses académicas sobre aquele quadro. Isto é, nunca se para de descobrir coisas sobre aquele quadro. Exatamente. Portanto, as interpretações são quase ao nível do infinito, não é? Porque também existem certos contextos nessas alturas da pintura mais clássica, não é? Questões de contextos políticos, teológicos, sociais. Sim, mensagens subliminares, Encriptadas e subliminares. E teve muita relevância. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E até a própria, sim, havia essa, ou seja, havia uma espécie de subtexto, não é? Exato. inserido na leitura do quadro e depois isso pressupõe várias camadas, é como uma cebola, vai-se tirando a casca e depois tem-se em pôr. Mas, tu estás, portanto, apostado em divulgar, portanto, com os workshops e que mais iniciativas é que tens? Podias referir? No caso dos workshops? O que fazes e quando é que tens iniciativas e também como é que as pessoas te podem contactar. E também, há pouco, em off, dizias-me que existem vídeos que tens já disponíveis. Não sei se estão disponíveis no YouTube. Estão no YouTube e na Vimeo, mais na Vimeo. De qualquer forma, no meu site dá para ver as fotos, a galeria, a parte da galeria dá para ver as fotos e os vídeos. O teu site é Svan, Svan. U, portanto, W-U, ponto, W-E-E, é I, não é? W-E-I. Exato, W-E-I, portanto, vou dizer outra vez. Svan. W-U, ponto, W-E-I, arroba, guemail, ponto com. Não, 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 o site. Não, não, isto é o teu e-mail, onde as pessoas podem dirigir-te coisas. E o site é www.sven-wu-wei.com E as pessoas podem, portanto, através deste site logo ver também a programação Sim, sim, na parte da agenda os workshops através do Facebook Também tens página no Facebook, não é? Sim, exato Portanto, é uma questão de como é que as pessoas procuram no Facebook É se vê no UA Se vê no UA no Facebook, sim senhor E depois aí também tem os workshops que vou dar De 20 a 25 Na Galeria Gerales da Silva Aqui perto do Coliseu Vai ser para maiores de 45 anos Até 115, 120, mais ou menos E porquê? Porquê essas idades? Essas idades Porque realmente existem mais memórias E realmente não é necessária uma capacidade física extraordinária para fazer botão Aliás, o que é importante, como já falei é realmente a autenticidade do gesto e do prazer que se está a ter a fazer a performance Portanto, acho que realmente terapêutico é capaz de ser até muito mais intenso porque são pessoas com um passado mais longo, com mais memórias com mais experiências, com mais emoções Sim Que depois transpondo isso para o gesto Acaba de ser muito intenso O fundador debutou com 95 anos Fazia performances Ele faleceu há 2 anos com 103 anos Portanto Bonita idade Exato Portanto Mas então isso significa que se fizeres Não sei se fazes Digamos assim Também workshops para a gente mais jovem Os pressupostos são um pouco diferentes Não é? Sim, é tudo sempre diferente Eu agora vou fazer depois dia 27 de agosto a 1 de setembro 6 dias, um workshop 24 horas No Teatro La Marmita Da Andréa Gabilondo Onde é que é? É ao lado da Sandman Na Ribeira de Gaia Ah, já sei Ok Um teatro muito bonito Muito acolhedor Um espaço fabuloso E sinto que vai ser um workshop Muito, muito bom Temos bastantes participantes Está limitado a 20 Mas está quase cheio É melhor essa prestação Ainda não tens 20, não? Ainda não tens 20 Mas então, quem quiser Quem quiser apressar-se E vai ser para todos os idados E depois põe o inverno Estou a preparar também Quero fazer para crianças Ah, bom E crianças vai ser Vai ser de uma forma Muito mais divertida Muito mais leve Deve ser engraçado É super divertido Deve ser engraçado Eu faço coisas muito divertidas No botão Mas já tens feito com crianças? Não, com crianças não É a primeira vez? Às vezes faço na brincadeira E com os amigos meus Sim, mas não em termos de Digamos assim Não, não Público Não, não Tem que ser devagar Tem que ser mais Tenho posto em prática Com experiências Todas as semanas Desde janeiro Na minha formação Estou tentado a dar Na Rua Santa Catarina No espaço de dancer Às terças, quintas e sábados Também depois posso dar Essa informação Para quem quiser saber Podes achá-la agora? Podes achá-la agora Sim, à terça-feira É das 5 às 7 Da tarde À quinta-feira É das 8 e meia Às 10 e meia E ao sábado E ao sábado Às 11 e meia Às 1 e meia Estão a terça-feira Estou a ver um dia Pronto Portanto Eu ia Nós estamos A terminar o tempo Para esta conversa Mas ia-te fazer Uma pergunta Só Assim um pouco Retornando ao início E para ter também Uma oportunidade De talvez Explicar Ainda um pouco melhor Às pessoas que estão a ouvir E que nunca tinham ouvido falar De botão dance No fundo É O que é que as pessoas Vão Podem beneficiar Ou seja O que é que as pessoas Vão encontrar De si próprias No fundo Numa atividade De este género Paz É? Sim Essencialmente Porque Tudo o que for Bloqueios físicos Ou seja Metafísicos Porque tudo Todo o nosso Estema nervoso Está Está a afetar o físico Quando nós Através do gesto Do movimento Do exercício Daquilo que eu faço Que é explorar ao máximo Tudo o que é a anatomia do corpo Explorar todas as Toda a tridimensionalidade do corpo A anatomia Explorar tudo o que tem a ver Com o imaginário Toda a incorporação De animais Que faço De seres De tudo o que é Anímico Tudo o que é Tudo o que tem a ver Com forma Viva ou não viva Incorporar isso tudo Através da imaginação Através Do exercício físico Do relaxamento Da vibração Da respiração De Qigong Que é muito intensa A pessoa vai ficar melhor Fisicamente Psicologicamente Vai sentir-se mais Atenta Sensorialmente Artisticamente Depois é um processo Mais tarde Depois as pessoas Usam a sua imaginação Se estão mais serenas Psicologicamente Se fisicamente Estão melhores Se depois Se sentem motivadas A criar algo Alguma performance Conceptualmente De si próprias Não é? Vão estar motivadas E nada mais importante Do que as pessoas Estarem serenas Motivadas Bem fisicamente Bem psicologicamente Acho que posso dar Realmente muito Uma questão das pessoas Estarem realmente Abertas à experiência Porque acho que Se as pessoas estiverem Sempre A querer saber tudo Antes da experiência Nunca vão saber nada Porque só sabem Depois da experiência Por isso Mas há muito essa tendência De nós só Fazermos as coisas Depois das entendermos Eu acho que isso está Muito inscrito No nosso Sim Mas a gente só pode Entender depois Experienciar Pois é, é verdade Mas eu confesso Que eu próprio sou um pouco Assim, às vezes Tem tendência A tentar entender As coisas Está convidado Pirou o botão Ok, muito obrigado E se calhar fazia-me bem Que eu sou um bocado Estressado Ok Nós aqui há pouco Estamos a falar E tu disseste Que existe toda Uma possibilidade Ou até já Existe mesmo Descreveres um livro Sim Não sei se queres Falar um pouquinho Disso também Porque possivelmente Também será agradável Sim Eu estou Já comecei Este ano a escrever o livro Comecei por poesia Mas depois percebi Que também não era bem Por aí Mas depois comecei Com algo mais Mais concreto Ou não Tudo é Acaba por ser A nível de A nível de literatura Acaba por ser diferente Mas sempre ligado À consciência Portanto Comecei por escrever Mas depois percebi Que Tinha mais facilidade Em exprimir-me Então comecei Com uma palestra Com uma palestra Que comecei agora Há umas semanas atrás E então vai ser mais fácil Para mim Depois transpor Das palestras Para o livro Portanto vai ser Vou fazer Mais palestras Aqui para a frente Ligadas Ou temas específicos Mas no fundo Vai dar tudo Ao mesmo À consciência Portanto É uma das coisas Que faço também Também Com os meus conhecimentos Das terapias E da performance Que acho bastante Que eu acho bastante Interessante Aliar Às terapias Tudo está interligado Portanto Quero partilhar Já estou com alguma Idade Experiência Que acho que Posso partilhar E se calhar Melhorar A nossa sociedade E mudar as normas Porque acho que Mudar as normas É realmente Isso é que é ser normal Não é seguir as normas Portanto Acho que Eu faço o meu trabalho E quem Quem estiver comigo Faça o seu trabalho E todos partilharmos Conhecimentos E experiências E estamos abertos A novas experiências Acho que isso é importante Obrigada Olha Foi muito interessante Esta nossa conversa Os nossos ouvintes Que quiserem saber mais Têm portanto Que procurar O site Que já aqui Referimos E que vamos também Referir depois Na página De Rádio Manobras No Facebook Quando fizermos Referência A esta A esta Entrevista Coisa que Deve acontecer Daqui por Pouco Pouco Tempo Portanto As pessoas podem também Buscar lá As referências Ao site Que entretanto Nós também Mas que Eu posso repetir www.sven-wu-wee.com Portanto Que é a forma Mais fácil De encontrarem Quer Digamos assim As atividades E a agenda E aquilo que vai acontecer Relacionado com Botodense Ficamos Acho que Mais esclarecidos Sobre um assunto Que de facto Não é Assim tão conhecido Não é E pelos vistos Ainda não tem Ainda não tem Tanto Tanto relevo Público E agradeço A sua presença Aqui Muito obrigado Também Foi muito agradável Muito agradável A experiência Também Primeira vez na rádio Ah Ainda por cima A primeira vez na rádio Portanto Ainda por cima É ótimo Isso Tem sido Não tem Há de maná horas Não tem